Vamos, vamos viver emoções e experiências incríveis com você. Prepare-se, porque depois do guardanapo, vem aí a nova música do Raim. Queremos continuar vendo cada sorriso de euforia, escutar suas palmas e sentir a emoção de cada vez mais surpreender você. É fogo, é fogo. Dia 25 de outubro, às 12 horas, em todas as mídias digitais do Rainha Musical. É inédita. É bailão, meu filho. Aguardem. Aguardem.